Como as cores bases são construídas na colorimetria capilar? Aquelas chamadas cores para cobrir os cabelos brancos. Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Se você é cabeleireiro e quer se aperfeiçoar no mundo da colorimetria capilar, você está no lugar certo. Neste vídeo, eu vou lhe entregar algumas chaves para que você possa desenvolver a mente de um colorista profissional. Portanto, este é o décimo terceiro vídeo de uma série de 20 vídeos onde nós estamos a falar, discutir muitas coisas importantes na área da colorimetria capilar avançada. Se você não viu o vídeo passado, eu sugiro que você veja, pois nós falamos sobre o processo de despolimerização das melaninas, ou seja, temas que normalmente não são muito abordados no universo da colorimetria capilar. Portanto, veja, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Carlos Cruz, eu sou autor deste livro aqui, The Colorist Mind, A Mente do Colorista. Entretanto, tudo o que nós estamos a falar nesta série está baseado nas estruturas deste livro aqui. Caso você queira adquirir o seu livro, o link está na descrição deste vídeo. E se você pretende ir um pouco mais além, eu também tenho um curso completo chamado Como Colorir Qualquer Cabelo, que tem o objetivo de ajudar você, cabeleireiro, a colorir qualquer cabelo com qualquer coloração, em qualquer lugar do mundo. E o link também está na descrição deste vídeo. Portanto, antes de começar, se este tema lhe interessa, eu sugiro que você dê um like neste vídeo, subscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo desta incrível série. Enfim, como as cores bases são criadas? Você sabe como isto funciona? Basicamente, nós vamos perceber um pouco neste vídeo os componentes básicos de uma coloração. Então, nós temos aqui, alcoóis gráficos de cadeia curta e longa, nós temos aqui agentes emocionantes, nós temos aqui agentes condicionantes, e nós temos ativos complementares, ok? Nós temos sequestrantes e quelantes, são todos os agentes de uma coloração, e em seguida, que é a segunda parte, nós teríamos os alcalinizantes, e os alcalinizantes podem ser o amoníaco, nós temos a monoetalonamina, nós temos aminometilpropanol, nós temos também carbonato de amônio ou sódio, e aí nós temos os antioxidantes, nós temos sulfato de sódio, nós temos mata bisulfito de sódio, nós temos eritorbato de sódio, tioglicolato de amônio. Agora nós vamos pegar o exemplo de um acoplador de couro, como o ressurcinal, para exemplificar todo o processo como que está. Então, este é um vídeo muito técnico, e eu quero que você tenha bastante atenção aí, tá bem? Agora eu quero que você observe com atenção, esta imagem esquisita aqui, que realmente isso aqui é muito complexo, né? Para nós cabeleireiros, tecnicamente nós não precisamos estudar isso, mas quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil para nós obtermos resultados desejados. E eu vou tentar explicar isso da maneira simples, de uma maneira bastante simplória. Mas lembrando que nós estamos a falar de como as cores bases são construídas, e também todas as demais cores, isso também vai ajudar você a entender outras coisas lá mais à frente do trabalho que eu estou fazendo consigo aqui pelo YouTube. Veja bem. Então nós temos aqui a base de Brondovics, que é o quê? Hidrogênio, paranitrogênio, nitrogênio, onde você tem todas as moléculas, onde o que acontece? Isso são moléculas que são acopladas, juntadas umas nas outras, e aí, depois desse processo, elas começam a revelar a cor. Então você tem aqui um precursor. O que é um precursor? A palavra precursor? É aquele que vai primeiro, é aquele que abre o caminho. Então a coloração tem esse processo de precursor de cor. Por que uma coloração tem agentes alcalinizantes? Porque elas precisam provocar o efeito de tumefação na fibra capilar. O que é a tumefação? É o popular abrir a cutícula, mas o cabelo não abre a cutícula. Você também precisa entender isso. Tá bem? Então o que acontece? É um efeito de tumefação, onde a fibra incha, e aí o precursor, que é o PPD, ele consegue penetrar no córtex do cabelo. Aí você tem a quinodimina, que é um outro acoplador de cor. Você tem um outro acoplador, que é o ressorcional. E aí você tem o quê? A junção destas duas químicas, e aí você tem o pigmento no seu estado leuco. Depois do estado leuco, o que é o estado leuco? É o estado incolor. Então todo esse processo aqui, para você construir a cor dentro do cabelo. E aí sim você vai ter a ideolaminina, que é o vermelho, ou seja, com esta junção, você vai conseguir criar, construir, somar o pigmento, a cor dentro do cabelo. Isto aqui é mais técnico, mas vamos passar aqui, que é o que acontece aqui de uma maneira mais lúdica, mais ilustrativa. Então aqui você tem lá os precursores de cor, que são somados um no outro e tal, até isto acontecer e virar a cor propriamente dita dentro do cabelo. Agora vamos ver alguns pontos importantes aqui. Depois que todo este processo de cor acontece, você tem este pigmento deste tamanho, com todas essas moléculas acopladas, associadas, somadas umas às outras. E aí você tem lá um bloco de pigmento. Quando ela entrou, ele entrou desta maneira, só um acoplador, um precursor de cor, depois ele se transformou no seu estado leuco, como nós já vimos, depois ele começa o processo de revelação de cor, que o final dele é isto aqui. No vídeo passado, se você está assistindo a série, nós falamos de despolimerização da melanina. Ok? E depois, a seguir, nós vamos voltar neste mesmo tema, no outro vídeo, onde eu vou explicar para você por que não é possível algumas coisas, que algumas pessoas ensinam por aí. Mas vamos lá. Só para você perceber como que as cores são construídas, a coração base, ela é construída. Então, no slide passado, você percebeu que cada precursor de cor, cada corante com um acoplador, o que é o acoplador? O acoplador é onde ele ajuda o corante, o precursor de cor somar no pigmento. E aí, para você ter o processo de revelação de cor no meio oxidativo alcalino. Ok? Depois eu explico também essa questão do oxidativo alcalino, porque isso também tem uma antagonia. Uma parte vai para o potencial de hidrogênio alcalino, depois a outra parte vai para o potencial de hidrogênio ácido, e é necessário que isso aconteça, porque senão não há a ebulição de energia, de pigmentos e etc. para formar todo esse processo aqui. Mas o que eu quero que você entenda deste vídeo, porque eu sei que já está começando a ficar complexo, eu quero que você perceba neste vídeo que a coloração entra através de moléculas de cor para construir esse bloco de pigmento, que é por isso que nós chamamos isso de coloração permanente. Por que é permanente? Porque ela não consegue sair quando ela está deste tamanho. Ela não consegue sair por quê? Porque ela é muito grande. Então, isso é importante você entender. E aí, você vai precisar o quê? ver o vídeo passado para você entender como que acontece o processo de despolimerização. Então, aqui aconteceu, no vídeo passado nós falamos de despolimerização. Aqui nós estamos falando o quê? De polimerização. Que é, voltando aqui no slide passado, que é o quê? Isto aqui nada mais é do que um processo de polimerização, onde uma molécula está fazendo um caminho para a outra, está sendo acoplada na outra, até acontecer este final aqui. Então, as cores, tanto as bases como qualquer cor para cabelo, elas são construídas desta forma. Agora vem aqui a grande jogada, a grande sacada para a gente começar a concluir o vídeo. As cores base, elas não são construídas do azul, vermelho e amarelo do sistema RYB. Isto aqui é apenas um sistema de cor. Se você está vendo a série, você também aprendeu sobre isso. Eu também expliquei sobre a questão da diferença dos sistemas de cor. Está bem? Então, voltando aqui, o que nós vamos perceber? Que nós temos aqui um corante, que é a idiolinina, que ele gera um pigmento vermelho. Tudo bem, então eu vou colocar uma idiolinina, vai revelar o corante vermelho? Não necessariamente. Isto vai depender do nível de alcalinidade, vai depender do nível de porosidade, vai depender do nível de construção da cor, criado em laboratório, vai depender de outros acopladores, de outros alcalinizantes. Por isso que um vermelho pode ser mais intenso, menos intenso. Com isso, você precisa entender que, presta atenção, vamos lá, você não consegue fazer matemática da colorimetria, que eu também vou fazer um vídeo explicando por que você não consegue fazer isso. Mas aqui está uma base muito importante para você entender sobre as colorações. Está bem? Então existe uma maneira, existe uma forma de você pensar cor de forma automática, livre dessas crendices, livre de matemática, de colorimetria. E eu afirmo a você que matemática da colorimetria não existe. E eu vou mostrar isso para você dentro desta série ainda. Então você precisa ficar ligado a tudo que nós estamos falando aqui. Bom, é isso. Este foi o décimo terceiro vídeo da série Como Desenvolver a Mente do Incolorista Profissional. Então nós estamos a falar de coisas bem complexas por aqui. Eu sugiro que você subscreva-se no canal caso você tenha interesse em se tornar um colorista profissional. Está bem? Ou seja, aprender a pensar cor de forma automática. Gostou do vídeo ou não? Se gostou, deixa um like, está bem? Deixa um comentário e subscreva-se no canal para a gente ver os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e um forte abraço para você. Fica com Deus Tchau, tchau.